E a marra constrói, os menino de chava, meiota só o buraco que é pra não raspar a placa Vai, vai, e a ronda constrói, os menino de chava, transalp sem a rabeta com a traseira E a marra constrói, os menino de chava, meiota só o buraco que é pra não raspar a placa Vai, vai, e a ronda constrói, os menino de chava, transalp sem a rabeta com a traseira E se eu virar no grau, é problema meu, minha moto não é do ano mas não foi papai que Escuta aí, e a marra constrói, os menino de chava, meiota só o buraco que é pra não raspar a placa, vai, vai, e a ronda constrói, os menino de chava, transalp sem a rabeta com A traseira depende, 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 depende nada Esse é o DJ Gu, e eu não vou falar de novo Nas trás, trás, trás produção, o moleque tá o nojo E a marra constrói os meninos de chava Meio tá só o buraco que é pra não raspar a placa E a ronda constrói os meninos de chava Transalp sem a rabeta com a traseira depenada Com a traseira depenada E a marra constrói os meninos de chava Meio tá só o buraco que é pra não raspar a placa E a ronda constrói os meninos de chava Transalp sem a rabeta com a traseira depenada E se eu virar no grau? É problema meu Minha moto não é do ano, mas não foi papai que deu Entendeu? E se eu virar no grau? É problema meu Minha moto não é do ano, mas não foi papai que deu Escuta aí, e a marra constrói